Fala pessoal, todos bem aí? Tango Wood Les Paul TSB58 aqui no canal, mas antes não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve, ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Luteria. A TSB58 da Tango Wood é uma guitarra com corpo em mogno, você consegue ver que tem pelo menos duas emendas, mas é um mogno lindíssimo, um tampo em flamed maple, bookmatched, então as duas partes são espelhadas, uma cor Honey Burst maravilhosa, eu sou fã da Honey Burst e da Tobacco Burst. Braço em mogno, escala em Rosewood com 22 trastes jumbo, tarrachas estilo vintage com botões tulipa verde, marcações em material imitando Madre Pérola e marcações na parte superior junto ao friso. Nós temos aqui dois captadores Airtwistle HV58, ao Nico acredito, não achei nenhuma especificação, todos os charts de especificações que eu achei dessa guitarra eram super pobres, uma ponte um pouco mais moderna que já tem os roller saddles para auxiliar as cordas a voltarem na posição correta, volume do braço, tom do braço, volume da ponte, tom da ponte e jack de saída. O braço nesse instrumento é colado e aqui fica a chave seletora para escolher qual captador está ativado. Então vamos conhecer os sons limpos, primeiro o captador do braço. Os dois captadoris. Solta a ponte. Uma guitarra com um perfil de braço extremamente confortável, um shape em C mais pra fino e um acabamento de trastes primoroso, um dos melhores acabamentos de trastes que eu vi tranquilamente. Eles são meio arredondados, você sente muito pouco eles na mão, é um instrumento muito macio de tocar. Vou acionar aqui o booster valvulado para a gente conhecer o som. Captador do braço. Os dois juntos. E solta a ponte. E solta a ponte. Nutt de 42, me parece um Tusk da Grafitec, um material muito similar, meio cerâmico, muito resistente, super bem usinado. Essa guitarra veio para regulagem completa e verificação elétrica, além da blindagem e troca do captador da ponte. Ela estava com muito ruído e depois eu constatei que tinha alguns fios soltos dentro do instrumento. E mesmo a blindagem feita originalmente com tinta condutiva não estava ligada ao circuito, então ela estava inoperante. Foi feita a blindagem com fita de cobre em todo o instrumento e o nível de ruído caiu absurdamente. Aqui a gente tinha um captador do Dimebag Daryl e foi substituído pelo original novamente. Eu particularmente gostei mais, acho que esse visual clássico combina mais com esse timbre mais clássico também. E a ação das cordas, não deixei tão baixo, o cliente não usa corda tão socada, mas está super confortável. Eu vou acionar o Overdrive 2 do Meteoro para a gente ver o som com um pouco mais de ganho. Captador do braço. Os dois. Olé! E só a ponte. A construção da guitarra em si é primorosa, não localizei nenhum problema de construção, em acabamento, nada do gênero. As tarraxas seguram super bem a afinação. A ponte com rollers é uma adição inteligente ao processo, porque além das cordas voltarem para o lugar, os saddles estão praticamente soltos. Você prende depois de determinar o local que você quer. Então, ainda tem o ajuste de ângulo da ponte total, você consegue chegar muito mais assertivamente na regulagem da oitava perfeita. Eu vou acionar o booster junto com o Overdrive 2 para a gente ver como uma quantidade de ganho maior. Captador do braço. Os dois captadores. Os dois captadores. Soldar a ponte. Soldar a ponte. E num contexto mais melódico, eu acionei aqui o delay junto para a gente conhecer o timbre. Captador do braço. Os dois. Só a ponte. Uma guitarra fantástica, extremamente bem construída, bate de frente com qualquer epifone estándar. Lindíssima. A cor é algo de surpreendente, a câmera não faz jus ao tampo. E a cor é pesada, bem robusta essa guitarra. Tem a vibe correta de Les Paul, como eu gosto de dizer. Um acesso muito confortável para o 22º traste. Então, se você está procurando uma Les Paul para chamar de sua, fique ligado nas Tanglewoods, porque são excelentes aquisições. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na Corrinha de Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.